Morreu o Fernando Chalana, tinha 63 anos. A glória do Benfica ingressou no clube aos 15 anos, foi 37 vezes internacional e o jogador passou também pelo Bordeus, mas regressou depois à Luz antes de terminar a carreira, em 92, no Estrela da Amadora. Os benficas, os benfiquistas aliás, recordam este pequeno gênio do futebol. Teve uma carreira internacional e representou a seleção, mas foi no Benfica que o Fernando Chalana se tornou conhecido e acarinhado pelos amantes do futebol. Entrou no clube da Luz com apenas 15 anos e aos 17 já representava a equipa principal. Até àquela data, diz o clube, nunca ninguém tão jovem tinha chegado à primeira divisão portuguesa. O antigo jogador morreu esta quarta-feira, aos 63 anos. Sofria de Alzheimer e o estado de saúde tinha piorado nos últimos tempos. Mas o gênio do futebol será, para quem o viu jogar, eterno. Ele nasceu a 10, deixa-nos a 10, jogava com a camisola a 10. O seu jogo de homenagem ao Benfica ganhou 10 a 0. Era, sem dúvida, um predestinado. Eu não tive o prazer de ver a Eusébio jogar, mas tive o prazer de ver o Salana jogar e provavelmente um daqueles que mais me marcou no Estádio da Luz, com a minha família, muito pequeno ainda, mas um gênio. E, portanto, hoje é só dia de dizer muito obrigado. Jogará pela equipa do Benfica no céu, com todos os ídolos e seus companheiros de equipa. E é um dia muito triste para a comunidade benficista. O Clube da Luz confirmou a notícia do desaparecimento de Fernando Salana, a quem chamou Pequeno Genial, e recordou o trajeto do jogador que representou o clube durante 13 épocas, primeiro de 1974 a 1984. Nesse ano, o pé esquerdo de Salana impressionou no Euro 84 e o jogador assinaria pelo Bordeus. No Clube Francês, venceu duas vezes o Campeonato e uma Taça de França, mas voltou ao Clube do Coração, entre 1987 e 1990. No dia da despedida, os benficistas agradecem o talento ao serviço das águias, só o ultrapassado, dizem, por Eusébio. Como jogador, o Salana é o gênio após a geração dos gênios. E quando me refiro à geração dos gênios, é concretamente ao José Augusto, ao Simões, ao Cavém, ao José Águas e, obviamente, ao inconfundível Eusébio. Foi realmente um gênio fora dessa geração. Um jogador incontornável do Benfica. Salana foi um dos poucos gênios efetivos da bola portuguesa. Um jogador absolutamente extraordinário. Eu, relativamente ao meu clube, ao Benfica, diria que no seu historial, vem na hierarquia da genialidade logo a seguir a Eusébio. Salana vestiu a camisola das Quinas entre 1976 e 1988 e tinha 27 internacionalizações. Terminou a carreira de jogador com uma breve passagem pelo Belenenses e pelo Estrela da Amadora, em 1992. Foi treinador e fez parte de várias equipas técnicas. Arrumou definitivamente as chuteiras em 2008.